Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje vim trazer uma dica especial pra você que me pediu aí pra limpar geladeiras. Agora tá chegando aí final do ano, época da gente dar aquele faxinão, né? Limpa a geladeira, claro, o tempo todo, mas final do ano a gente dá aquela caprichada. Então vou trazer uma misturinha que é excelente pra limpar muito bem a sua geladeira, remover essas manchinhas que tem aí na borracha. Olha como que vai ficar depois, mas fica comigo até o final, veja bem como fazer e a maneira que você utiliza aí pra que fique assim, tá bom? E pra você que tá chegando é agora, caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo, gente! Aqui eu posto dicas assim simples e fáceis todo dia aqui da minha casa pra vocês e pra você que está aqui sempre me acompanhando, interagindo aqui comigo, deixando aí o seu comentário, o seu carinho. Ô gente, obrigada, tá bom? Amo ver o comentário de vocês, então já deixa um comentário aí, fica comigo até o final. Se você gostar deste vídeo, já deixa o seu like e compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva, meus amores. E bora lá pra este vídeo que é rapidinho, vem comigo! E aqui nesta vasilha, eu tenho aqui já duas colheres das de sopa de açúcar, já você vai entender por que que utilizar o açúcar. E também, gente, três colheres das de sopa de bicarbonato de sódio. E depois que você colocar aqui, nós vamos precisar de 100 ml de água fervendo. É necessário que a água esteja fervendo para poder dissolver muito bem o bicarbonato. Assim, não irá entupir o borrifador, tá bom? Coloque agora 100 ml de vinagre de álcool. Isso daqui, gente, já é uma misturinha maravilhosa. Mas nós vamos potencializar ela ainda mais, deixar ela mais potente para remover aquelas monstros de amarelo da geladeira. E pra isso, nós vamos estar precisando aqui, ó, 80 ml de água sanitária. Qualquer uma que você tenha isso na sua casa. E pra isso que nós colocamos aqui o açúcar. O açúcar vai fazer com que tire um pouco esse cheiro ruim da água sanitária, tá bom? E três colheres das de sopa aqui de detergente. Duas a três colheres, tá, gente? Vamos colocar no borrifador e vou mostrar pra vocês como utilizar. Se você não gosta de água sanitária, não gosta do cheiro, você pode colocar aqui uns 40 ml de água oxigenada volume 40. Pode substituir também que limpa bem também. Eu tenho vídeo aqui no canal fazendo a limpeza aí com a água oxigenada. Tanto assim, bem misturadinho, não vai entupir o seu borrifador. Agora, gente, é só você pegar o borrifador e borrifar bem por tudo, como eu estou fazendo aqui, tá bom? E aí, meus amores, tá gostando da dica? Não se esqueça de deixar um like aí pra nós. Se inscreva, tá, gente? Comente aí de onde você está me assistindo e qual a dica que você quer pra faxina de final do ano aí na sua casa. Deixa nos comentários que eu vou trazer aí pra vocês, tá bom? Depois de borrifar, você pode esperar agir um pouquinho se tiver muito amarelo ou muito suja e depois você esfrega bem. Esfregou? Remova todo o produto. Olha aqui, tá vendo como que está bem amarelo aqui, ó? Vou esfregar aqui, vocês vejam. Olha só, viu como que saiu tudo? Então, tem que deixar o produto agir um pouquinho. Esfrega, tira todo o produto. Depois, se necessário, você volta e coloca de novo. Passa mais um pouquinho, ó. Você pode estar esfregando essas borrachas da geladeira com uma escova de dente também. A escova de dente facilita, ó. Pega todos os cantinhos. Tá vendo como que já está limpando? Depois eu vou passar e vou deixar mais um pouco agindo aqui pra depois fazer a limpeza, tá, gente? Marta, quanto tempo devo deixar? Vai variar da necessidade da sua geladeira. Aqui eu passei bem, deixei 5 minutos, esfreguei. Aí, passei novamente, deixei agindo mais 5 minutos pra depois eu fazer a limpeza. Olha só pra vocês verem a diferença que já tá. Agora, vou remover todo esse produto. Passa uns dois paninhos úmidos, né, pra poder remover bem, tirar todo o cheiro. Não fica com mau cheiro por causa do açúcar e também por causa do vinagre. Pra hidratar a borracha da geladeira, tem o dica aqui no canal e vou deixar aqui pra você também. Por quê? Porque se você passa um produto, o vinagre ou a água sanitária, vai ressecar. Ah, isso daqui, gente, nada mais do que o creme escala. Nossa, Marta, isso! Coloca aí uma colher das de sopa, é o suficiente, e uma colher de vinagre. E você vem agora passando bem na borracha da geladeira. Se você quiser passar aí por fora da geladeira, pode passar também. É muito bom e já dá um brilho maravilhoso. E hidrata a borracha. Olha como que ficou limpinho, gente. E aí, você gostou? Se você gostou, deixa aqui um like pra mim, diga pra mim aí se eu mereci. E deixa um joinha pra nós, tá bom, meus amores? Um abraço pra vocês, fiquem todos com Deus. E até amanhã, no próximo vídeo. Que Deus abençoe você e a sua família. E aí